E para entender melhor o cenário com a definição desses primeiros ministros, eu converso agora com o Miguel Daúde. Daúde, alguns desses nomes já eram bastante previstos e agora fica a expectativa de como será o perfil de atuação, a partir do ano que vem, desses ministros já definidos. Eu queria começar para você destacar, Daúde, em relação às relações exteriores, que a pasta está sendo entregue com uma balança comercial bastante robusta e esse é um setor de bastante interesse aqui para a nossa audiência. O que esperar para 2023, hein, Daúde? Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Flávia. Boa noite a todos. Sem dúvida, o ministro que vai comandar o Itamaraty, as nossas relações com outros países, ele tem um papel, evidentemente, fundamental em vários aspectos. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é mudar um pouco a imagem do Brasil em relação à questão ambiental. O Brasil precisa de investimentos, o Brasil tem a maior biodiversidade do mundo e pode atrair muitos recursos. Evidentemente, isso mudaria o posicionamento do Brasil diante do cenário internacional. Com relação ao comércio exterior, é evidente que o Brasil tem aí agora uma certa limitação em relação aos investimentos no setor agropecuário. Você não tem como expandir rapidamente, o Brasil vem expandindo, expandiu muito e tendo demanda, o Brasil vai atrás. Então, o comércio exterior é muito importante para o Brasil ter uma relação com os outros países e, consequentemente, trazer para cá, que é, Flávia, o que nos interessa ativamente, é investimento. Eu acho que investimento em infraestrutura, investimento em outros setores da nossa economia é muito importante. Com relação, Flávia, ao ministro da Casa Civil, esse é outro ministro importante que o Lula fez questão de nomear agora. A semana que vem nós temos aí a negociação para a votação da PEC, que vai definir os recursos não só para o benefício, o auxílio Brasil, mas também o orçamento de 2023, que é um orçamento que está realmente muito enxuto e quase sem recurso nenhum. Então, ele tem um conhecimento político junto a vários parlamentares e vai destravar, tentar destravar essa negociação. Por isso, essa antecipação. Por outro lado, outro ministro importante que foi nomeado é o das Forças Armadas. A gente sabe que existe uma preocupação muito grande de diversos setores da economia, o que pode acontecer. Nós temos aí manifestações de brasileiros que não se conformam com a eleição do Lula e querem mudança. Isso tudo, sem dúvida, traz aí uma preocupação. E ninguém tira o direito desses brasileiros de se manifestar, evidentemente, dentro de princípios democráticos, sem burlar normas da nossa Constituição. Então, isso é um dos pontos que ele nomeia esse ministro. Havia aí um entendimento de que os comandantes das Forças Armadas deixariam o governo no dia 23. Isso criaria um vácuo aí meio confuso. E a tentativa do novo ministro é já indicar os novos comandantes e negociar para que os comandantes atuais permaneçam até o final. Então, foi uma decisão, e agora a gente ouviu, né, Flávia, dele, que ele vai definir rapidamente os seus ministros. Ele, na segunda-feira, ele vai ser diplomado pelo Tribunal Eleitoral. A partir daí, na terça-feira, se extingue o grupo de transição, e aí ele nomeia os ministros e o mercado, e as pessoas começam a ter uma visão clara de qual vai ser o seu objetivo. E para finalizar, Flávia, eu gostaria de dizer que hoje o Lula fez questão de deixar muito claro que quem decide e quem manda é ele. A palavra final é dele nesse momento. Então, vamos torcer, né, para que o Brasil tenha um encaminhamento positivo. E eu gostaria de dizer para vocês aí que vou ficar muito atento e vou fazer as minhas críticas, como sempre fiz, né, bem antes, quando Lula, Dilma era governo, eu sempre fiz as minhas críticas em relação à economia e em relação à postura. Eu farei isso e vou estar do lado do agronegócio. Está certo, Daúde. Vai continuar do lado do produtor, né, criticando o que precisa ser criticado, elogiando o que deve ser elogiado, né, Daúde. Obrigada, boa noite, boa sexta-feira. Obrigado, igualmente. Um abraço a você e a todos.